MÚSICA 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 Estamos iniciando mais um programa Jornal Sertanejo na TV. Hoje nós estamos aqui com belos artistas Valdir Luz, Leide Lauren, Roberto Meirinho. Então, é uma alegria muito grande De poder chamar Leide Lauren aqui pra vocês, gente. Opa! MÚSICA As raízes do amor brotam mais depressa Plantada num coração cheio de bondade Adubada com abraços e muitos carinhos E regada com os beijos de felicidade Plantei minha esperança no chão do seu peito Mas o sol do seu desprezo do cruel verão Não deixou que a semente cria sem raízes E secaram na estiagem do seu coração Amor que não tem raízes Amor que não tem raízes Dura pouco ou quase Nasce na porta da noite Pra morrer de madrugada Raízes do amor sincero não terminam nunca Caiu o tronco e elas ficam numa longa espera E a chuva de ternura sobre elas cheguem Para se vestir de novo numa primavera O amor que eu perdi me deixou raízes Hoje apenas no aceno que ele me fez No longo abraço apertado nos reconciliamos E no peito sinto a hora brilhar outra vez Amor que não tem raízes Amor que não tem raízes Dura pouco ou quase Nasce na porta da noite Pra morrer de madrugada Pela estrada da saudade Me acompanha o abandono Nas noites de solidão Amanheço sem ter sono O meu peito magoado O desgosto é permanente Herança de um grande amor O amor que amei Perdidamente Perdidamente A força da paixão Da paixão desenfreada Ele era a estrela que ria Luz da minha madrugada Para mim ele foi tudo E eu pra ele Não fui nada Não fui nada E eu pra ele E eu pra ele E eu pra ele Esses caminhos Mil lembranças Me entristecem Ao passar a encruzilhada No meu cavalo No meu cavalo montada Ele quer tomar as rédeas Onde estou acostumada Não sabe Não sabe que aquele amor Me deixou muito magoada Não sabe que a sua dona Está morrendo Apaixonada Eu vi Lady Laura começando Pois é Há 22 anos atrás Você pode ter certeza Que você tem uma contribuição Para tudo isso que a gente está acontecendo na nossa carreira Você foi a pessoa que Sabe Nós chegamos no escritório do Galiardi Num dia, no mesmo dia Ele falou assim, olha Vamos pedir socorro pra Maria José E ligou pra você e você veio lá E deu um apoio pra nós E nós sentimos essa força E por isso que nós estamos até hoje aqui E você contribuiu muito pra nossa carreira Viu, Maria? Os conselhos, a força Então parabéns, Jornal Sertanismo Todo caminho tem curvas e subidas Todo atalho tem buracos e espinhos Mas eu insisto nele caminhar Eu vou tirando as pedras do caminho Eu preciso encontrar alguém Que faz parte de toda a minha vida Não posso deixar que ele vá Sem ele eu não posso ficar Meu velho amor Meu amado, meu amigo Aonde você for eu também vou O chão que já pisou também pisei Nasci pra te amar Você me faz voltar A ser jovem outra vez A ser jovem outra vez Aonde você for eu também vou O chão que já pisou também pisei Nasci pra te amar Você me faz voltar A ser jovem outra vez O destino me levou A outro caminho A outro caminho Esse caminho Jamais irei deixar Alguém me disse Que o nosso amor foi erro Se foi um erro Foi muito bom errar Eu tenho loucura Eu tenho loucura por seus beijos O meu desejo é sempre te amar Eu sinto uma paixão no peito Sem seu amor não é do jeito Não quero outro ocupando o seu lugar Aonde você for eu também vou O chão que já pisou também pisei Nasci pra te amar Você me faz voltar Você me faz voltar A ser jovem outra vez Aonde você for eu também vou O chão que já pisou também pisei Nasci pra te amar Você me faz voltar A ser jovem outra vez A ser jovem outra vez Lady Laura, vocês têm uma energia O artista é doador de energia Olha, mas dizer que é o seguinte O bom de estar aqui com vocês Junto com esses grandes artistas Vou pegar Obrigada, viu? O telefone pra show Ah, sim, vamos passar O nosso site é Ladylaura.com.br E o nosso telefone é São Paulo 3445-6604 Operadora 11 3445-6604 Muito bem Então vamos tomar um cafezinho E voltamos já já com vocês Nós estamos aqui em Guarulhos Em bom sucesso na Grande São Paulo Na Neografe Onde o Jornal Sertanejo é impresso A Neografe tem uma estrutura hoje capaz de processar mil toneladas de papel por mês Nós temos aqui mais de 5 mil metros quadrados E atende tanto o comercial quanto o editorial Aqui na pré-impressão é onde chegam todos os arquivos É feita uma varredura técnica Saber como é que ele está constituído tecnicamente Questão de cores, de paginação, etc. Feito isso é mandado uma prova pro cliente de como o arquivo vai ficar depois de impresso Essa prova ela tem ali uma fidelidade em torno de 90% do arquivo original Mas esse processo é fundamental porque aprovado isso pelo cliente aí é que a gente manda pra impressão Neografe na era digital Além de impressão de revistas, jornais e livros A Neografe disponibiliza para seus clientes a parte digital Imprimindo cartões de visita, flyers e folders Nós estamos aqui com o André Ele vai falar pra gente sobre a parceria com o Jornal Sertanejo A parceria de amizade, amigo Ajudar ela também a ter esse jornal impresso E assim, a preocupação da Neografe com o meio ambiente, André? A Neografe trabalha com tinta Redset, Goldset Esse trabalho com forno, que é a base de gás E o papel, que é uma coisa que a gente briga muito O papel, nós estamos certificados para usar determinado papel comercial ou LD E a questão da tinta, que tem a Altiner, que tem essas coisas Que compõem o TAC da tinta também Que existe o forno para eliminar todo esse processo para não ir em nada para a atmosfera Além disso, temos o After Bunny para deixar pura fumaça que vai para o espaço Se a pessoa não tiver certinho, nem o papel a gente pode comprar para produzir o livro Que chama-se Recopy, né? A gente agradece aqui, né? A disponibilidade, né? Então, exposição O jornal, né? Um abraço para Maria José Maria, beijo Te adoro, né? Beijo no coração E obrigado a vocês Neografe Especialista em impressão de jornais, revistas, livros, cartazes, capas e CDs, flyers, entre outros Há 10 anos imprimindo qualidade, confiança e satisfação ao cliente Consulte-nos Temos sempre a solução ideal para o seu projeto www.neografe.net Fone 3333-2474